O príncipe Harry que estava visitando e ela que faz a limpeza das alianças de ouro do príncipe Harry e vem trazendo com vocês a fancha de Rainha Xuxa Vamos jogar! A gente não precisa chorar, quando não tem mais dúvida de nada A Xuxa, eleita por 14.768 de policial Vem de Xuxa, a Maria das Festas E ele já falou que ela não quer falar, pois isso não é importante Não deve perguntar se não ela não vai a mais Xuxa! Gente, a Xuxa jamais deixará por ter ganho uma faixa tão especial como essa Eu quero agradecer a toda a imprensa, aos jornalistas, o pessoal da comunidade NGTZ, eu quero agradecer a todo mundo que apoiou, a todo mundo que nem devia ter apoiado, enfim.